Oi gente, eu sou a Nascida e sou a Nascida e sou a Nascida, hoje a gente vai fazer aqui um vídeo do coração de Vitinho de Minas, hoje nós vamos gravar a praça de Vitinho de Minas que está enfeitada, então, para começar! Vitinho de Minas Vitinho de Minas Vitinho de Minas Amém. 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 Amém.